Olá, seja bem-vindo à série O Máximo em Tecnologia. Eu sou o Guilherme, trabalho no marketing de produtos da Fremax e hoje vamos falar sobre o Pente-Disc. O Pente-Disc é mais uma tecnologia Fremax que garante o máximo em estética. Consiste em uma pintura preta aplicada na superfície externa dos produtos, garantindo resistência contra corrosão nas superfícies que não possuem atrito com as pastilhas ou sapatas de freio. Dessa forma, é preservada a estética dos produtos e dos veículos. Como os discos e tambores de freio são feitos de material chamado ferro fundido, é normal que as peças acabem oxidando com o passar do tempo ou com a sua utilização, dando uma coloração avermelhada e uma aparência envelhecida às peças. Para evitar esse envelhecimento, o Pente-Disc protege todas as superfícies externas visíveis das peças, garantindo a aparência de peça nova por muito mais tempo e preservando a estética do veículo. O grande diferencial do Pente-Disc é que essa tecnologia está presente em 100% do portfólio de discos e tambores, garantindo o máximo em acabamento para todas as peças. Gostou do conteúdo? Então inscreva-se no canal da Freemax, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho